Todos vocês aqui da Rua Nova também, todos que vieram de fora da Rua Nova, que vieram aqui nos prestigiar e teremos outros eventos desse tipo. Quem gostou? Quem quer outros? Ótimo, isso é muito bom. Nós vamos, eu quero agradecer a todos que estiveram envolvidos, fizeram pipoca, criptoaram Guaraná, Aldário, Pelo Som, Deus abençoe grandemente, ricamente, a todos que trabalharam, não quero citar todos os nomes, senão posso esquecer. E neste momento vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Renato, ele vai fazer aí o sorteio, ou melhor, o sorteio de algumas coisas e perguntas sobre o filme, e aí a pessoa que acertar vai ganhar um prêmio também. Então fique aí, e ainda vai ter muito mais. Só um minuto. E aí gente, o filme é bom, hein? Muito legal o filme. É um aprendizado para a gente, que a gente não pode desistir nunca. Embora os desafios às vezes parecem intransponíveis, nós temos que ter fé em Deus e acreditar que Ele é que toma conta da nossa vida, e que para Ele nada é impossível. A partir do momento que a gente coloca Deus na frente e toma ciência disso, em que Deus pode fazer tudo, que Ele pode mudar a nossa história, aí sim a nossa vida vai para a frente e a gente é vencedor. Irmãos, nós temos aqui alguns livros para serem sorteados. Eu precisava saber das pessoas que estão aqui. Alguém não deu nome para o Otávio? Nós temos 104 nomes aqui. Alguém não deu o nome aqui ainda? Você quer marcar? Só um instantinho, o Otávio vai pegar os nomes aí, para nós começarmos o sorteio. Então, a partir do momento que tiver todos os nomes ali, nós vamos pegar um número aleatoriamente. A pessoa que tiver com o número, nós numeramos, depois de toda a anotação, nós numeramos todas as pessoas. Então, o número que sair, a gente faz uma pergunta, e a pessoa respondendo a pergunta certa, a gente vai passar o brinde para essa pessoa. Uma informação legal, e nós temos 28 brindes. A pessoa que vai passar o brinde para essa pessoa.